Regra da Casa. Por gentileza, deputado Kim Kataguiri. Senhor Presidente, senhores deputados, a gente analisa nesse momento a matéria que é um acordo internacional de cooperação científica com o Estado de Israel. Ou seja, que a gente em conjunto desenvolva pesquisas científicas, tecnológicas, que a gente tenha um foro comum de discussão, que cientistas brasileiros façam intercâmbio em Israel, que cientistas israelenses estejam também no Brasil promovendo pesquisas nas mais diversas áreas, na área da educação, na área da medicina, inclusive com tratamento tributário especial, uma isenção tributária para essa relação, para esse acordo comercial de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologias entre os dois países e em benefício dos dois países. Um acordo com Israel, eu diria até muito mais benéfico para o Brasil do que para Israel. Israel tem uma tecnologia muito mais avançada, possui muito mais startups, como foi colocado aqui já, o deputado afirmou que possui muito mais empresas listadas na Nasdaq do que o Brasil, possui muito mais tecnologia, possui muito mais mão de obra qualificada e pode trazer muito conhecimento acadêmico e pode trazer muitos benefícios para o Brasil. Agora, apenas em razão de um preconceito, de uma mentira, de uma discriminação absolutamente injustificável, há parlamentares que se posicionam não só contra esse acordo, mas contra a própria existência do Estado de Israel, sob a falsa justificativa de que, sistematicamente, Israel feriria direitos humanos. Ora, Israel é um dos países mais democráticos, que mais respeitam os direitos e liberdades individuais de todo o planeta. Os direitos das mulheres, os direitos dos gays, uma das maiores paradas gays do mundo. Os direitos de todos aqueles que possuem, independentemente da sua religião, da sua procedência nacional, 20% do parlamento israelense é composto por árabes. Mas, enfim, é uma terra de tolerância, é uma terra em que esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, é uma terra em que, inclusive, aqueles que defendem o próprio fim do Estado de Israel possuem espaço dentro do seu parlamento. Agora, sofre perseguição sistemática do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que sempre que Israel se defende de um ataque terrorista, sempre que Israel se defende de um ataque do Hamas, muitos parlamentares aqui de esquerda preferem ficar ao lado dos terroristas que utilizam mulheres e crianças como escudos humanos aos contra-ataques de Israel, do que defender uma nação soberana que respeita virtudes, direitos, garantias fundamentais e direitos humanos. Não há nenhum país na região que respeite tanto a democracia e os direitos humanos como o Estado de Israel. E são esses mesmos parlamentares que, de maneira absolutamente vil e hipócrita, atacam o Estado de Israel que me acusam e me representam no Conselho de Ética por antissemitismo. É uma hipocrisia gigantesca. Vocês sequer reconhecem o direito dos judeus terem um Estado soberano, terem um refúgio, terem um lugar para chamar de lar e querem dizer que eu sou antissemita e querem dizer que eu sou nazista e isso é um escárnio, isso é absolutamente inaceitável. Manifestações que determinados partidos desta casa promovem, queimando a bandeira do Estado de Israel, violando a soberania de uma nação, violando os direitos humanos, violando todo um Estado que existe justamente em razão da necessidade de se proteger o povo judeu de uma perseguição histórica, que não vem da Segunda Guerra Mundial, vem de muito antes. E aqueles que conhecem a história e sempre se lembram das tragédias e da maior tragédia da história do mundo, ontem, nesta Câmara dos Deputados, foi feito um seminário justamente para que nós nos lembremos do Holocausto, para que ele nunca mais se repita. E o Estado de Israel é um dos pilares para que ele nunca mais se repita. É você dar o direito dos judeus terem a sua própria nação, seu próprio exército, sua própria diplomacia. E a gente nem está debatendo essa questão de maneira aprofundada aqui no plenário dessa Câmara dos Deputados. O que a gente discute hoje é só um acordo, uma parceria para desenvolvimento de ciência, de tecnologia. Tantos partidos, tantos parlamentares falaram em ciência, 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 e agora, no momento de promover a ciência, de dar isenção tributária para a ciência, de colocar nossa diplomacia a serviço da ciência, votam contra um projeto por pura birra. Violação a direitos humanos? Não houve essa alegação de violação a direitos humanos quando o Brasil emprestou dinheiro para Cuba em troca de charuto como garantia. Não houve essa alegação de violação de direitos humanos quando determinados partidos fazem defesa sistemática do regime da Nicarágua, ou mesmo do regime venezuelano. Enviar dinheiro para ditaduras africanas também nunca foi um problema. Violação de direitos humanos nunca foi problema para as esquerdas que já governaram e já estiveram na base do governo da República Federativa do Brasil. Pelo contrário, dinheiro do pagador de impostos, dinheiro do brasileiro foi enviado para ditaduras a fundo perdido, para ditaduras que prendem, para ditaduras que torturam, para ditaduras que matam e depois acusam o Estado de Israel, que é justamente o oposto de toda essa tirania, é o oposto de toda essa intolerância, é o oposto de toda essa discriminação, acusam este Estado de ser violador de direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU chega ao absurdo de ter mais pronunciamentos contra Israel do que contra a Coreia do Norte, que é uma ditadura totalitária, que o sujeito controla tudo, desde o que você veste até o que você come, até sua opção partidária, o sujeito que é eleito com 99% dos votos, porque não existe outra alternativa. Este país, a Coreia do Norte, recebe menos sanções, recebe menos advertências, recebe menos resoluções do Conselho de Segurança da ONU do que uma democracia pluripartidária, plural, do que uma democracia tolerante, do que uma democracia que dá espaço para todos os espectros políticos, para todas as etnias, para todas as nacionalidades, para todas as religiões. Esse país continua sendo perseguido por setores da esquerda, que estão muito mais preocupados, infelizmente, com o próprio projeto de poder, com o alinhamento político com determinadas ditaduras, do que com respeito aos direitos humanos em si. Pouco importa se o governo é de esquerda ou de direita, se ele respeita os direitos humanos, se ele respeita a democracia, mas, infelizmente, não é esse o debate que está sendo levado aqui nessa casa. O debate é, pode desrespeitar direitos humanos se fizer parte do meu espectro ideológico. Pode desrespeitar direitos humanos se estiver alinhado com a minha ideologia. Não! Independentemente de quem esteja no poder, não há que se falar, não há que se defender, não há que se fazer qualquer tipo de empréstimo a fundo perdido para ditaduras, para países que vão simplesmente pegar o nosso dinheiro, melhorar a própria infraestrutura, enquanto a nossa infraestrutura está caindo aos pedaços e a gente fazendo votações para decidir um acordo óbvio desses, tão evidente, mas tão evidente que foi colocado até pelo deputado Thiago Mitrô, até o PT, deputado Thiago Mitrô, deixa de lado as divergências nessa matéria para votar a favor de um acordo, e V. Exª, membro da Comissão de Educação, sabe da importância, para desenvolver ciência, desenvolver tecnologia, dar isenção tributária para essa relação de parceria, fazer intercâmbio de alunos, trazer alunos israelenses para o Brasil, levar alunos brasileiros para Israel, infelizmente tem gente contra, tem gente que insiste em estar na vanguarda do atraso, tem gente que insiste em colocar o país, o Brasil, numa posição mais retrógrada, numa posição mais atrasada possível em relação ao desenvolvimento de ciência e tecnologia. E depois, esses mesmos parlamentares posam, fazem belos discursos em defesa da educação, em defesa da pesquisa, em defesa da ciência, em defesa do desenvolvimento, mas na hora de, de fato, fomentar a ciência e votar a favor da ciência, votar a favor do desenvolvimento da pesquisa e da educação, votam contra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto